Recém-largado Cabe do carro Mas foi só teoria Tô seguindo seus passos e vi Que da noite pro dia Tem chuva de likes de gente Que você não conhecia Pelo jeito já botou uma pedra Na nossa história Tá doendo por dentro Mas tô segurando por fora Vem parceiro Quem me vê com sorriso no osso Andando a cidade não sabe a dor De estar remoendo por dentro Cheio de saudade fingir ser a dor Pois não posso dar esse gostinho Pra aquela bandida Tô por baixo mas tô demonstrando Que eu tô por cima Quem me vê com sorriso no osso Rodando a cidade não sabe a dor De estar remoendo por dentro Cheio de saudade fingir ser a dor Pois não posso dar esse gostinho Pra aquela bandida Tô por baixo mas tô demonstrando Que eu tô por cima Tiago na gaita papá Tiago na gaita papá Tiago na gaita papá Gente que você não conhecia Pelo jeito já botou uma pedra Na nossa história Tá doendo por dentro Mas tô segurando por fora Canta aí Quem me vê com sorriso no osso andando a cidade não sabe a dor Que está remoendo por dentro, cheio de saudade, finge ser ator Pois não posso dar esse gatinho pra aquela bandida Tô por baixo, mas tô demonstrando que eu tô por cima Quem me vê com sorriso no osso andando a cidade não sabe a dor Que está remoendo por dentro, cheio de saudade, finge ser ator Pois não posso dar esse gostinho pra aquela bandida Tô por baixo, mas tô demonstrando que eu tô por cima Quem gostou faz bater! Cê tá doido, papai!